Olá, meus amigos do YouTube, eu estou de volta, dessa vez de novo, né? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com uma moto barulhenta, um caminhão barulhento. Deixa eu fechar a janela aqui, que é melhor pra gente conversar. Então, eu estou indo para o Morro do Paxixi, que fica no município de Camisão, que pertence à Aquidauana. E eu comecei aqui no hotel e avisei a recepcionista que eu estava indo para o Morro do Paxixi. Ela falou, que coisa mais linda, você vai gostar muito. E eu digo assim, se eu vou gostar, os meus espectadores vão gostar também. E é isso, eu espero que vocês gostem do Morro do Paxixi. Daqui até lá, segundo o meu GPS, aqui vai dar 142 quilômetros, 2 horas e 29 minutos de carro. O tempo está ajudando, até agora tem sol, mas eu espero que ele continue assim ao longo do dia. E se eu fosse vocês, iria comigo. Vamos, Paxixi? Então vamos! Ah, primeiro de tudo eu quero mostrar para vocês o hotel que eu gosto de me hospedar aqui em Campo Grande. Meu hotel preferido, o Novo Hotel. Olha que beleza! Bonito, né? Agora vamos continuar viagem em sentido Paxixi com 2x. E hoje está um dia bastante quente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por falar em Campo Grande, eu fiz um vídeo dessa cidade que tem muitas e muitas milhares de visualizações. Vou deixar um atalho aqui para você dar uma olhada, o vídeo é muito bonito, viu? Olha, até agora eu digo para vocês que está muito boa a viagem. Já rodei 53 quilômetros e a pista é muito controlada por câmeras de velocidade, né? Radares de velocidade, tem muita polícia também aqui. Eu já passei por umas duas barreiras e é muito bem controlada, mas o asfalto até agora está muito bom. Faltam ainda 100 quilômetros. Está muito boa a viagem! Está muito tranquila, muito agradável fazer essa estrada aqui. Eu paro algumas vezes para filmar com o drone, mostrar lá de cima e eu vejo paisagens sensacionais aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Falta apenas 40 quilômetros para chegarmos ao nosso destino. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Muito bem, chegamos à entrada do Parque da Piraputanga. Já dá para ver que a paisagem muda aqui, fica muito mais bonito. E eu imagino como vai ser essa estrada. Me disseram que essa estrada aqui é muito legal. Então, vamos ver, né? Olha uma coisa que eu percebi aqui, que a paisagem é de um verde vivo. Uma beleza olhar essa paisagem aqui. Olha, que coisa boa estar próxima à natureza, né? Junto à natureza nós estamos. E essa serra maravilhosa, nosso lado direito, chama-se Serra de Maracajú. Olha, que coisa bonita, gente! Uau! Agora sim, estamos no pequeno vilarejo de Camisão. Bom, é aqui que nós temos o acesso ao Paxixi e diz que é exatamente aqui, nessa rua, será? É, é aqui mesmo. Já começamos por uma rua de chão e vamos ver como será até lá. Estamos a caminho agora. Essa estradinha aqui era puro chão, agora ficou um pedaço bom com asfalto. Nós estamos subindo pra caramba. É preocupante esse lugar aqui, é quase um rali. Eu juro que estou preocupado com essa estrada. Muito bem, eu cheguei aqui no local com carro baixo, olha só. Eu aconselho a não vir de carro baixo pra cá. Eu estou vendo uns dois, três carros parados aqui e são carros altos, né? Mas eu cheguei no local aqui que diz Mirante do Paxixi, 200 metros. Não tem estrada, né? Só tem trilhas, então a gente vai ter que ir caminhando até ali. Mas nós chegamos, né? E olha ali, ó. Mirante do Paxixi a 200 metros, aqui da Uana, Mato Grosso do Sul. Estou doido pra ver esse mirante. Vocês também, né? Então vamos ver. Olha que coisa boa. Encontrei duas mulheres ali, duas moças. Elas me disseram que eu vou gostar muito do que eu vou ver. E me desejaram boas energias. Cadê? Estou doido pra chegar lá. Vamos! Parece que nós chegamos, pessoal. Uau! Já deu pra sentir o vento vindo lá de baixo. Vocês não têm ideia do que eu estou vendo aqui. E eu vou mostrar pra vocês em três segundos. Um, dois, três. Chegamos, olha só. Que coisa bonita. Uau! Que isso aqui, gente? Olhado até uma vertigem, olhado aqui de cima. Uau! Mas como valeu a pena estar aqui, gente? Como valeu a pena. Como é bonito isso aqui. Me lembra muito Pedro II. Pra gente ver um pouquinho melhor, que tal lá de cima? Que tal com o drone? Vamos fazer isso já? Então vamos! Tchau, tchau, tchau. Que bonito que é isso aqui, né? Vocês esperavam que fosse assim? Eu não, eu não imaginava que era assim. Me lembrou bastante Pedro II, né? Vamos lá, no outro mirante agora. Cansa um pouquinho, né, andar por aqui. Mas, tá lá, vamos ver o outro. Curiosidade. Vamos ver pela primeira vez juntos. Eu também nunca estive aqui, vocês também não, né? Uau! Chegamos, pessoal. Chegamos ao segundo mirante. Realmente, a área aqui é maior, né? E a vista, sensacional. A gente vê o pedaço de onde estávamos ali, olha. E pra cá, que coisa bonita mesmo. Olha isso, meus amigos do YouTube. Eu não sei se chega tão perto da borda aqui. Ui, olha isso. Isso aqui é maravilhoso, gente. Fica no município de Aquidauana. Aquidauana também é conhecida como a Princesinha do Sul. E também é o portal do Pantanal. E eu vou estar em Aquidauana, em breve... Aquidauana, em breve. E vou fazer um vídeo, mostrar tudo que aquela cidade tem. E vocês vão gostar, com certeza. Eu estou mostrando que o meu braço está todo molhado. Eu estou todo suado. Isso aqui é maravilhoso, mas aqui está muito quente também. Então, vamos caminhar, porque nós temos um longo caminho pela frente. Eu vou filmar mais algumas coisas na estrada, de volta daqui pra Campo Grande. Uau! Que local! Eu sei que vocês também gostaram. Eu amei isso aqui, ó. Estou todo suado. Muito obrigado, gente, por me acompanhar nesse vídeo. E se vocês quiserem um pouquinho mais de créditos, fica um pouquinho mais, que eu vou mostrar mais da paisagem daqui até Campo Grande. Ou daqui de perto também. Que maravilha! Um abraço, gente. Muito obrigado por me acompanhar. Até logo. E até, como sempre, o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.